9, 6, 7, 0, 2 Ai, a câmera de foco Caraca, prendi meu... Vai, cara O garotinho também Não, só que eu prendi e eu fui pular Nossa, tá até meio vermelho Boa, já Agora ele tá bem Dá muito a balinha, tá aí Goleiro Aí, Anzo, chega Ele tá rofimascado? Deve estar Você cai de cima, dormeu que não ajeite, né? Vira, Anzo, golaço E aí A gente ainda não é Eu tô Aqui A gente ainda não é É muito ainda Eu tô E aí Obrigado. 10, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 21, 21, 21, 22, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 24, 24, É abençoada. Glória a Deus. É abençoada. É abençoada. Chuta! Que isso? Chute bem. Ô Marcelinho. Não cai. Boa, cara. Vai, Elze. Chuta! É... Poxa! Vambora! Agora a gente não precisou do outro gol. Passarola. Gente, qual forma o balanço da Bahia vai ter que ver o que eu quero? É... A gente tem que tomar a tinta da minha frente que é o melhor, isso. Perta! 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 Era isso, Elze. Ah não, cai. Vai, Elze! 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 É nossa, né? É nossa? Então, é nossa. Então, é nossa. Então, é nossa. Tchau, 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 tchau Aplausos Traída, a gente tem que se movimentar pra comprar o instrumento. Gostor, contigo. Gostor, contigo. Gostor, contigo! Gostor, contigo. Gostor! Pega a cara. Não deu a bala, não deu? Não deu a bala, não deu a bala. Vamos, vamos, vamos. Cânceres Gomes. Eu sou a filmagem. Obrigada. Coincione! É isso aí, é isso aí. Ai, não, não saiu não. Misericórdia, 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 misericórdia. Ai, misericórdia, misericórdia, misericórdia dessa criança, Senhor. Tanto misericórdia, meu Pai, tanto misericórdia, Deus. Ai, 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 tu viu as costas dele, Thaís, misericórdia. Ai, Senhor, ficou, ficou, Thaís, eu vi, eu vi, Thaís, eu vi. Ai, gente, para espantar, o bichinho se machucou. Ai, Deus de misericórdia, Deus de misericórdia, Deus de misericórdia. Ai, Senhor, muito obrigada, Deus, muito obrigada, muito obrigada. Ai, Deus de misericórdia, Deus de misericórdia, Deus de misericórdia. Eu acho que ele cabeludo, o cabelo amorteceu, o peraço, assim doem o clave. Não foi falta nossa. Um grande misericórdia desse. Vem cá para a turmata, assim, o moço na frente. Boa! Para o time rápido, né? Pega, cara. Pega, pega, pega. Vamos, vamos, vamos! Boa, Marcelo! Marcelo, muito bom! Bloqueou! Não é falta, não? Vai, professor, dá licença. Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Isso! Boa! Boa! Onde está a bola? Boa, beijão, boa, beijão. Boa, Caio. Uhul. Vai, vai, vai. Boa, beijão, boa, beijão, boa, beijão, boa, beijão, boa, beijão, boa, beijão, boa, boa, Caio. Vai, crescita. Também ele chama tanto de panela. Me dá um dedo aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, vai dar o chute, não dá pra trás. E aí, vai dar o chute, não dá pra trás. E aí, vai dar o chute, não dá pra trás. E aí, vai dar o chute, não dá pra trás. E aí, vai dar o chute, não dá pra trás. E aí, vai dar o chute, não dá pra trás. E aí, vai dar o chute, não dá pra trás. E aí, vai dar o chute. E aí, vai dar o chute. E aí, vai dar o chute. E aí, vai dar o chute, não dá pra trás. E aí, vai dar o chute. Vamos correr! Vamos correr! Vamos correr! Vamos correr! Vai! Não sabe o que é, João! Correia! Sai pra lá! E aqui, Josi! E aí? Pega João! Pega João! Pega João! Pega João! Asho! Asho! Boa! Aki! A bisa pra cá! Pra cá, ta pra cá! angerinta Naす outra O 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 seu gel é muito bonitinho, né? Olha ele a banana de criança, né? Coisa linda, né? Que Deus abençoe ele. 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 É, claro! É uma crua pra comemorar! Tá boa! Pode ir! Dois! Vai, pega esse verão! Pega a caixeta aí, caixeta! Pega a caixeta! Pega a caixeta aí, caixeta! Pega a caixeta! O dia é! A bola escapou dele! É seguro! Agora é seguro! Vai! Ai, meu Deus! Severo merecia o gol! Vamos, 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 vamos! Aplausos 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 Aplausos